E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e a Donniei convidou eu, o Rato Borrachudo e a Malena pra gente testar Nocaut City Um jogo inspirado na queimada, um PVP multiplayer iradíssimo em terceira pessoa com gráficos lindos Mano, é frenético, você tá correndo, arremessando bola com efeito de revesgueio pela direita, por cima, pega nos cara e mano pontua E o seu amigo vira uma bola, você joga com seu amigo, tem bola que você pega e sai voando, mas é muito legal, sério Vocês vão ver nesse vídeo como a gente se divertiu gravando e você pode se juntar a nós, sim, porque teremos uma beta crossplay do dia 2 ao dia 4 de abril O link tá aí no topo da descrição, clica pra não perder a chance de participar, hein? Não vacila, vai ter pra Switch, Playstation 4, PC e Xbox, tá bom? Então o link tá no topo da descrição, se inscreve e não perde porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir, a gente se divertiu demais, tá bom? Então, se liga nesse vídeo, foi na hora, o bagulho é louco e se liga que se não eu vou te queimar no joguinho que a gente vai se trombar que eu tá queimadinho Louco, vambora Vambora, 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 chugueres, chugueres Calma aí, calma aí, calma aí, consegui agora Vamo, vem, 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 vem Ih, ó, claro que eles estão bolados aí O homem com a bola aí, eu caí Quem é? Ai, eu já tomei Quem dos nós, quem dos nós? Ai, tomei nas costas Ai, tomei! Tomei a bola nas costas aqui! Regacei alguém, regacei alguém! Ai, os caras são muito sujos! Ih, o maluco virou a bola, o maluco virou a bola! Bate nele, soca ele, soca o... Gente, eu me joguei na bomba! Meu, eu caí com a cara muito aberta! Tomei! Ai, os caras são muito bons, velho! Esses caras aí! Deve ser, sabe quem deve ser? Deve ser da Alemanha! Tá 7 a 0! Alemão, alemão! Ai, levei um, levei um! Vambora, vambora! Cola neles! Cola o brinco dele! Boa! Ui! Vai, bateu! Peguei, peguei! Tá na bola, vai, tô na jaula! Pega a bola, pega a bola! Ai, me pegou! Mas eles recuperam a vida, como é que foi pra recuperar a vida? É só reviver! Ai, eu tomei nas costas! É só morrer e reviver! Vai, rasga eles! Ai, toma, safado! Ai, a menina querendo me dar o bait! Peguei! Vou pegando aqui, ó! Peguei nas costas! Vambora! Olhe, 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 olhe! Lá dos lados! Ó, a gente tem que ter um batedor! Um batedor que vai lá e estuna eles, tá ligado? É, tem que alguém dar um... Olha eles aqui! Eu virei a bola! Eu virei a bola! Eles... Menino, virei a bola! Cuidado! Meu, rasgaram nós, né? A gente demorou pra aprender o esquema! É, e ainda levamos 10x5 contra os alemão! Foi bom, foi bom! Ih, mais um round, mais um round! Vambora! É melhor de três, é melhor de três! Bora, família! Vai, vamos juntinho, vamos juntinho! Isso aí, boa! Esse caminho aqui é bom! Isso, eu já perdi vocês aqui! Aqui não deu! Ai! Vai, vai! Deu um porradão! Ih, derrubei um! É só derrubar! Derrubei um porradão mesmo! Para, para, para! Rato, foge! Eles estão todos juntos! Estão todos juntos, safado! Eu tô com uma bola! Eu tô com uma bola! Vamos colar nas colas! Ai! Olha, mano! Como eles me viram ali, velho! Preciso dar uma bola! Preciso dar uma bola! Joguei! Tomou, tomou! Cola o brinco nele! Tomou, tomou! Pega, pega, pega! Ai, ele escapou! Peguei a bola aqui, ó! Tomou, tomou! Levei esse aqui! Vambora! Pegou, pegou! Vai, 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 vai! Tomou! Tomou! Boa, time! Vai, vai, vai! Pegou mais um! Vai que tá na merda! Mais um, mais um! Vamos! Aê! Boa! Boa! Tomou! 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 Só tem mais um! Só tem mais um! Pouco de bunda! Ai! Tomei, família! Tomei! Desculpa! Cuidado! Ai, gente! É difícil! Deu um socão! Deu um socão! Deu um socão! Cadê a? Cadê a bola à lua? Não, não deu! Morri, morri, morri! Tá seco assim! Tá seco assim! Ui! Cara, tem... Tem umas bolas que... Bora, bora, bora! Que... Ah! Peguei mais um! Vambora! Quem for... Vamo lá, vamo lá! Bora, 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 bora! Ó, ele fica meio nocauteando aí, o Raval! Dá nele, dá nele, dá nele! Peguei aqui! Vai, vai, vai! Dá nele! Não! Vai, vai! Tomou um socão! Acertei pro Douglas! Vamo, vamo que deu! Deu bom, deu bom! Sabe o que que eu tô fazendo? Tão os dois jogando, tipo... Duas bolas de uma vez, que aí você consegue se defender de uma e não defende da outra! Peguei mais um, peguei mais um! Vambora! Falta os dois, vai! Mentira! Vai, 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 vai! Foi no lag! Tomou, tomou, tomou! Vai, 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 vai! Pega, vai, vai! Ah, não! Pega, 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 pega! Vai, ele tomou um socão! Vai que ele tomou um socão! Ele tomou um socão! Pega, pega! Estura aí, estura aí! Pega, pega! Ah, olha essa bola explosiva, velho! Pegou a bola lá! Tem outra bola! A bola aí no meio, a bola aí no meio! Vai, vai, vai! Ah, eu caí, gente! Num precipício! Eu caí, caí! Eu também caí! Eu também caí, Bati! Ficou a bola no meio! Os três! Eu já achei! Vai, eu tô com uma bola! Vai, vai, vai! Eu tô com a bola lunar! Não, tô com ele, Bati! Tomou uma bola! É isso aí! Tem que dar um socão! Vai, dá um socão na boca dele! Soca ele! Já peguei aqui! Vai, eu peguei, peguei, peguei! Pô, pô! Vai mais um, mais um socão! Vai, vai, vai! Ai! Eu tô rogão! Ah, ele me ligou, cachorro! Ah, não! Não! Foi com a pessoa errada! Mas deu certo ainda! Não vai! Ui! Como é que tu faz bola curva? Eu fui tro... Eu sei! Ai! Eu morri atropelado! Cara, é muito difícil! Morrer atropelado? Eu morrer atropelado! Eu morrer atropelado! É difícil! Eu tenho que prestar atenção, sabe por quê? Porque os carros são... Como as lanchas! Tô aqui! Tô on fire! Tô on fire! Ai, meu Deus! Eu levei mais um aqui também! Vamos! Bora, bora, bora! Pega a bola! Pega a bola! Não, não! Tá, tranquilo, tranquilo! Vamo esperar eles! Tô on dragoando! Tô on dragoando! Tô on dragoando! Tô on dragoando! Vamo focar! Vamo focar! Vai, vai, vai! Tô na direitinha! Tô na direitinha! Cuidado, ó! Explosiva! Eles botaram a explosiva! Boa! Não acertou ninguém! Escolhe um! Escolhe um! Ai! Tomei um socão! Bora, 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 bora! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Timo Golden! Me pegaram! Me pegaram! Me pegaram! A mina Z é muito boa, velho! Vai dar uma bola aqui! Cuidado! Essa aí é braba! Essa aí é braba! Esse aí é brabo! Esse aí é brabo! Errou, errou, errou! Vai daí! Vai! Boa explosiva! Vai! Tira a bola! Tira a bola! Não! 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 Perdemos, cara! Vambora! Pera! Vamos armar onde eles estão! Prepara! Jeffinho, fica perto! Fica perto! Fica perto, Jeffinho! É assim! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Estou perdido! Estou perdido! Olha lá! Vou preparar! Vou preparar! Preparei! Joguei o bombão! Joguei o bombão! Já foi! Vira a bola de novo! Tia, eu joguei no teto! Joguei no teto! É, Vatib! É, Vatib! Você tem que jogar no lugar aberto, Vatib! Vai! Eles me... Eles me desquebraram! Vai, Vatib! Vai! 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 Eles não deixam! O Vatib não consegue! Vai, Vatib! Vai! Eu quero! Vem caminho! Vai! Vai! Tomei! Não tá virando bomba! Tá demorando muito! Já ganhou! Nossa! Eu tenho um curvo nele! Vai! 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 Já deu aqui nas costas! Já deu aqui nas costas! Tirei a bola! Ai, não deu! Não deu! Tomei! 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 Gente, eles tão só nos... Eles tão só na... Ah, mentira! Bola nas costas! Bola nas costas! Bola nas costas! É o lema! Ih, de cima pra baixo eles tomam todas! Eles tomam todas! Demorou! Demorou! Vamos fazer uma bola! Peguei! Porra! Tô tomando aqui! Pega, pega! Achei uma bola! Achei uma bola! Achei uma bola! Achei uma bola! Tomei! Tomei! Bora! Ai, errei! Eles tão tomando todas! Uh! Ele esquivou! Olha que malandro! Mas eles tão manjando hein! Tô morrendo! Tomou! Tomou! Tomou e morreu! Vamo! Vamo! Me lasquei aqui! Já tô aqui! Já tô aqui na direita aqui! Vem com outra cor aí! Vou dar nas costas! Bola nas costas! Já levei mais um! Falta um! Falta um! Fala! 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 Tô bravo! A gente tem que acertar uma bomba bonita! É, vai Malena! Cadê você? Vem cá, Malena! Joga aí o rato! Vai, vai, vai! O rato acho que me pegou! O rato me pegou! O rato me pegou! Eu tô aqui! O rato me pegou! Prepara! Vai, rato! Me joga! Vai, carrega! Pode carregar! Cuidado! Ai, é boa! Ele vai tentar morar! Que merda! Eita, nois! Ei, deu tudo errado! O início de um sonho! Deu tudo errado! A gente ficou de barra da ponte! A gente ficou de barra da ponte! Vai, vai, vai! Ai, tomei! Vai, vai, vai! Joga! Escrevei! Vai, vai, vai! Joga aí! Vem cá! Vem cá! Cadê você?! Aaaaaah! Boa, família! Caralho! Tomou de cima pra baixo aqui também, ô. Vacilão! Ai! Vai tomar! Vai tomar! Toma mais um! Leveu mais um! Tico em baixo! 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 Era o rato! O Chamim que tá ajudando! Oinho vai andar com o rato! Meu Deus! Vai tomar, tomou, vambora, virei, virei, vai, 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 me joga, me joga bombão, me joga bombão Vai, 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 cuidado que é uma área interna, uma área interna, peguei, peguei Boa, 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 socão, socão, vai socão na boca deles Ai, me deu socão, aqui, aqui, pega eu, pega eu, pega eu Vai, 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 lança, lança, pode lançar, pode lançar o bombão, pode lançar o bombão Vai Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Ah, o que? Mentira Mentira, eles viraram, eles viraram, gente Como assim? Gente, estou meio de novo aqui Dentro do prédio não rola, dentro do prédio não rola Cuidado, eles viram o bombão, cuidado, cuidado, cuidado Morri Meu Deus Gente, se você quiser acertar essa bombona, se você quiser acertar a bombona Gente, não acredito que eu assisto a boa virada Pera, família Peguei mais um, vambora, falta esse, vai Vai botar seu cão, não tem seu cão, vai Ai, fugi, vai com a bola Ai, caiu Cadê? Vai, vai, agora, bom, 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 bom Joguei Vai, 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 tô vendo Joguei, vai, pega, vem, 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 vem É nossa Vai, pega esse, pega esse Cola o brinco desse, cola o brinco desse, vai, vai, vai Pera, 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 eu tô nervoso, eu tô nervoso Boa, boa, boa. Ah, não! Não acredito, família. 1 a 1, 1 a 1, vamos lá, round decisivo. Essa até é a nossa hora que precisa acisar. Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Tô feliz, vai fazer um tempo que eu não fico feliz. Virei bolinha, virei bolinha. Quem vai? Vambora. Já virou bolinha, sou eu. Já pegou, já pegou. Vou pegar os caras ali, os caras ali já. Tá, tá, vai, vai, vai. Vou atravessar o mapa inteiro. Esse mapa aqui é todo aberto. Vou pegar o primeiro. Peguei um, peguei um. Vambora, vambora, vambora. Rasgou eles. Bora, batof, bora, batof. Já peguei mais uma bolada aqui e mais um. Ai, tomei um socão. Cuidado pra não cair, hein. Bora, vambilha. Joga nele. Aqui, ó. Ele tá dando porrada, ele só sabe dar porrada. Ele só sabe dar... Boa, time! Rasgamos, rasgamos. Vambora. Ah, bonito. Personalidade ocupada. Ai, tomei, eu não vi, gente. Acertei. Ai, ele me defendeu. Era isso aí, mano. Joguei por cima. Peguei. Boa, boa, boa. Levei mais um. Levei mais um. Vamos, time! Ui! Ai! Nossa! Família, esse mapa é bom pra jogar pra baixo. Joga pra baixo. Levei mais um. Vamos, time! Dá pra voar. Esse mapa dá pra voar. Esse mapa dá pra voar, gente. Mas dá pra planar aqui, ó. Dá pra planar, pô. É, plana. Plana aqui o bagulho. Se você planar, o bagulho fica louco. Ele volta. Boa, 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 boa. Acertou, acertou. Vamos, vamos, vamos. Pega eles, pega eles. Não deixa não, não deixa não. Boa! Cima isso, Beli! Ah, você tá me esculando a joga. Ah, me esculando a joga também. Ui! Pega no socão, pega no socão, pega no socão. Ui! Rapaz... Tomou, toma o socão. Não socão, não socão, não socão. Já ganhamos, já. Já ganhamos também. Calma, calma, calma. Eu falei que a gente já tinha ganhado. Cadê? Virei bola. Vem, vem, vem. Virei, virei. Virei, virei, virei. Vai, já começa a carregar daqui. Eu atravesso o mapa, eu atravesso... Ai! Ai! Olha, não acredito que eu quero fazer isso, mano. Pegou. Cuidado, Ratado. Vai, Batif. Vira a bola, vira a bola, vira a bola. Vou virar, vou virar. Vai, vai, vai. Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Vai! Vai, Batif. Vai, Batif. Tô bom medo, tô bom medo, tô bom medo. Vamos, foi mais um. Faltou um time. Vai, vai. Ai, me tomou... Nossa, véi. Bora, bora, bora. Mais um aqui, mais um aqui. Mais um aqui. Virei, 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 virei. Virei, virei, virei. Vem, vem, já vou pegar. Boa time! Vambora! É isso. Nosso momento, nosso momento chegou. 10 a 8. Foco. Personalidade. Involvência. Transvolvência. É isso aí. É tudo que importa no nosso time. Ó, já abrirei bola, já abrirei bola, já abrirei bola. Vamos fazer o primeiro. Atravessia. Atravessia, manda. Ó, eles estão lá na esquerda, eles estão lá na esquerda. Está ali, está ali. Vai, pode jogar. Vai, vai, vai. É aí mesmo. Vai, vai, vai. Acertei um, acertei um no ar. Acertei um no ar. Vai que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis. Vai que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis. Vão tomar. Vão tomar. Vão, time! Vão aqui, desafio. Vai, 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 vai. Jacumba, Jacumba. Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Eu não sei, eu não sei. Jacumba já. Tá, calma, ele sumiu. Respão, respão. Respão, respão. É 3 a 0. É 3 a 0. Ai, tomei nas costas, velho. Toma. Tomou mais um aqui. Tomou, tomou, eliminei, eliminei. Boa. Esse aqui tomou, eliminei. Esse quase foi, velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Olha, pega ele. Ai, me pegou, me pegou. Safado. Estão, estão de puta ali aqui. Vira em bola, vira em bola. Foi mais um. Boa, boa, boa. 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 Dá certo o amiguinho, elimina, hein. Eles pegaram, pegaram o amiguinho, pegaram o amiguinho. Eliminei, eliminei, eliminei. Bora, 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 bora. Não. Vai, vai. Esse aí tá no limbo. Esse aí tá na merda, esse tá na merda. Dá mais um. Rasga ele, rasga ele. Dá mais um. É meu, é meu. Vai, vai, vai. Gola o brinco dele. Não. Você tá daqui. Ai, me pegou também. Não entrega, não entrega. Calma. Bora, 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 bora. Vem, vem. Quem é você aqui? 89. Pega aí, 89. Pode ver. Total e completa nesse vídeo, a gente não passa. Nossa. Era personalidade, era gingado, envolvência. Era isso que faltava. Olha só. É o competitivo. É o competitivo. É o competitivo. É o competitivo. Roma, a liga mundial. Roma, a liga mundial. Vamos estrear aí um rolê, velho. Sula-americano. Sula-americano. Aqui, ó. A liga mundial asiática sul-americana. Olá, olá. Campeonato do bairro. Campeonato do bairro também. Tem que terminar por cima, né? Verdade. Vamos terminar agora enquanto a gente tá ganhando. Aí que aparecem os desenvolvedores de novo. A gente vai ficar invicto até o jogo lançar. Gostei. É. Então isso aí, deixa o like que a gente tá aqui, o melhor top mundial. Né? E os mais bonitos. Se não for os melhores, os mais bonitos. Os mais bonitos, com certeza. Os mais bonitos, com certeza. Com certeza. Que combinante. Os mais personalidades, os mais envolventes. Os mais bonitos. Muito mais. Eu também acho. E... De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo.